Amores! Tudo bem com vocês? Hoje estou de novo com o Ju, nutricionista Juliana Couto E a gente gravou um vídeo sobre pré e pós treino, não foi Ju? Foi, bacana Muito mara assistam, se vocês não assistiram ainda Só que hoje a gente vai falar sobre o glúten, que é depois do ovo, depois da carne vermelha O glúten hoje tá no foco, né? E tem porquê? Tem motivos? A gente vai falar hoje sobre isso aqui Por que o glúten faz mal? Se faz mal? Pra quem faz mal? O que é o glúten? A intolerância, enfim, a gente vai falar sobre tudo O nosso chá que a gente vai tomar é um chá de camomila, maravilhoso Na descrição do vídeo está como eu fiz esse chá Bem simples, que vocês podem comprar também um sachêzinho, enfim, de fazer Mas a gente tá bem calma pra falar sobre o glúten Que é um assunto polêmico E escolhi esse chá, então roda a vinheta Que depois a gente vai falar muito sobre o glúten Bom, enquanto eu sirvo o nosso chá aqui Ju já falou porque ela entrou na nutrição Mas eu quero falar agora como você descobriu que Ju é intolerante Ou é glúten Você tem intolerância ou você tem a doença? Enfim, vamos começar Vamos explicar isso, né gente? Ju tá se coçando que a gente tá aqui em um parquinho No parque ecológico? Tem um musquitinho aqui, mas olha só Quando você tem intolerância ao glúten O diagnóstico é meio complicado de ser feito Porque geralmente, obrigada mamu Geralmente o teste de intolerância ele dá como negativo Porque ele faz o teste a partir do anticorpo gerado para o glúten Só que o anticorpo gerado para o glúten Ele só dá positivo se você tiver a doença celíaca Aí quando você não tem a doença celíaca ele vem como negativo Aí o que você faz? Ou você faz o teste tópico Que às vezes dá positivo, às vezes ele não Tópico é aquele que a gente faz assim? Exatamente Tem um assim e tem um que a gente faz também de DNA Uma clínica que eu atendo de que até já faz esse, de DNA E a plana aceita? Não É particular Particular E aí o que que acontece? Você pode fazer também no consultório por exclusão Algumas pessoas já chegam dizendo assim Eu já percebi que quando eu como pão, pizza, bolo Eu fico me sentindo muito mal E são dores a depender do seu nível de intolerância Insuportáveis As pessoas às vezes dizem que sentem dor no peito Dor nas costas, não respiram direito Por conta da intensidade e da quantidade de flatulência Mas isso também pode ser lactose, né? Aí tem que ver Mas o lactose, quando a gente solicita o teste de intolerância Você tem como detectar Rapidamente, né? Porque a lactose, muita gente, muito profissional Não tá sabendo detectar esse teste Então fiquem atentos pra interpretação do laudo Porque lactose é açúcar Então se você consome a lactose e ela não é degradada A sua glicemia não vai apresentar alteração Não é menina pra isso É Aí tem muito profissional que não tá sabendo identificar isso E diz que o paciente não tem E ele tem Tem Entendeu? Ou o contrário Então vamos ficar atentos e procurar ver tudo direitinho O certinho profissional certo Mas já o celíaco não O celíaco ele apresenta uma doença É como se ele tivesse o sistema imunológico dele É como não É isso Reconhece o glúten, né? Como um corpo estranho E aí esse corpo estranho é atacado pelo seu sistema imunológico E gera toda uma cadeia que pode ser de uma simples diarreia ao móbito Sério? Meu Deus Tem pacientes celíacos que ele não pode entrar em uma pizzaria que sirva Até pela contaminação do ar Incrível A gente até conversou uma vez com uma amiga minha, blogueira, Flávia E ela é intolerante ao glúten e à lactose E ela falou que tem até produtos de maquiagem Que é feito com aveia Com algumas coisas de glúten É, e aí tem que ficar observando Porque quem tem um nível extremo de... Que pode vir a óbito É por isso que nos rótulos é obrigatório Vim a informação em letras garrafais e destacadas Em maior... Em número e negrito Em tamanho e negrito Não contém ou contém glúten Você não pode nem dizer traços Como acontece com o leite, com a soja, com a castanha Porque ele tem que realmente especificar se tem ou não Mas existe uma campanha bacana Se você puder participar da campanha Põe no rótulo No Instagram tem, podem seguir Tem umas dicas de rotulagem Pra quem tem alergias super bacanas E a gente já tá conseguindo agora Eu vou falar, gente, porque eu faço parte dessa campanha E ele... A gente tá conseguindo agora que venha no rótulo Que ele já contém... Porque assim, você vai comprar às vezes um biscoito Tem até lá, mas tá tão pequenininho Você tem que pôr a lupa Fica com pressa, às vezes você compra... Imagine isso pra criança Vai pra escola, aí tem o dia do lanche coletivo Compartilhado, a criancinha vai e come Porque às vezes, por mais que você diga ao professor Às vezes acontece Criança cega, né? É verdade Cega a gente E aí você descobriu, você é intolerante ou você tem... Aí eu tenho intolerância à lactose E tenho intolerância ao glúten Que nada de ruim vem sozinho Agora eu... A gente vem tudo junto O bolo vem todos dois Eu fiquei... Também a gente participa de palestras Vai pra vários encontros e tal E eu gosto dessa parte de saudável e tal De restrições E daí comentaram que o glú... Com o decorrer do tempo e das plantações de trigo e tal Aí a genética do trigo modificou E a genética da proteína do glúten foi modificando E por isso que hoje tem mais intolerantes e doentes É, o que aconteceu? Com o aumento da população O trigo e o milho passaram a ser transgênicos Por isso aconteceu as modificações genéticas Porque tudo que é transgênico Você sabe que tem ali... Um dedo do mundo Um dedo... Exatamente Ele vai colocar a parte que é pra dar o fruto O gen do fruto Mas usa genes de vírus e bactérias Pra tornar aquilo ali mais resistente Só que isso Modificou geneticamente uma planta, né? E o nosso organismo não aceita Porque pensa que você tá consumindo uma genética também De um vírus e de uma bactéria É necessário Enquanto a Copa acontecia A gente, nutricionista, tava lutando Pra todo mundo assinar contra a pele do agrotóxico Perdemos por falta de assinatura Então a gente hoje não come um alface com agrotóxico Se a gente tá comendo agrotóxico Não pega um pouquinho de alface E aí pra completar... Um pouquinho de alface A pele já aprovada pra proibir a vida de orgânico direto em mercados Gente, os pequenos produtores ficam aonde? Vamos comprar com eles Cabe a gente burlar isso, entendeu? E fazer... E fazer que pelo menos respeitem a nossa alimentação saudável Por exemplo, vegano Ah, eu sou uma pessoa, sou vegano E vegano, vocês sabem que é muito restrito a tudo de animal Muito restrito, é Não pode A gente tem que mexer os pauzinhos A gente tem que fazer alguma coisa Porque sustentabilidade mesmo Foi retirado o plano, né? Que o Brasil tinha Pra poder manter pelo menos a Amazonas Manaus, a floresta Tudo certinho Com replantamento Com reflorestamento Com refloramento E aí nosso atual presidente foi e derrubou isso Aí fizeram agora um novo... Uma nova reunião Porque o Brasil não sabe se vai conseguir manter O acordo que eles tinham de sustentabilidade até 2022 Então aí tudo vem... Isso, é a gente, exatamente É um ciclo, é uma bola de neve É uma coisa que depende da outra O mundo e nós, seres humanos, somos catracas Uma coisa depende da outra Interliga da outra E sempre acaba na nossa saúde Que foi o caso do glúten E sempre vai pra casa Tem pacientes meus que são atletas Competem muito na Espanha, Itália Fala, Ju, eu como uma pizza lá na Itália Tô de boa Chego aqui no Brasil com uma fatia Eu passo uma semana mal Gente, você vai ver nossa farinha de trigo? Eu falei isso numa palestra que eu dei essa semana Quando eu era pequena Não precisa dizer quantos anos atrás Minha mãe comprava farinha de trigo E tinha que usar logo Eu pôr na geladeira Porque enchia de gurgulho Hoje nem os gurgulhos Caem na farinha de trigo Hoje nem os gurgulhos Aparecem na farinha de trigo E a gente tá comendo Tá comendo No nosso pão Vem lá Melhorador de farinha de trigo Fora o que vem de agrotóxico dentro Você não compra só a farinha de trigo Até a tapioca Que a gente comprava Goma Antes Ingrediente Tapioca Hoje vem tapioca e dois conservantes Nossa, eu falei isso Antes era goma e água Goma de capioca e água Não, agora é goma hidratada Ou então vem lá goma, água E vem dois conservantes É uma pena Agora sim, eu quero saber uma coisa Com relação ao glúten ainda Falta a nossa história do glúten Se eu sou intolerante Tem condição de alguma maneira Eu reintroduzir isso Botar isso Alguma Não existe Não existe a cura Alergia não tem cura, né? Alergia não tem cura, gente Quem é celíaco É celíaco Ele não vai Ele não Não Ele não pode utilizar de jeito alguém Não E quem é intolerante Por experiência própria E o que eu oriento muito Os meus pacientes É observar o seu nível de intolerância Que é a consciência alimentar, né? Exatamente Porque tem pessoas que tem intolerância alimentar De algum determinado nutriente Mas suporta alguns alimentos E outros não Depende da carga daquele nutriente Pode ser Mas também depende da qualidade Entendi Não só da quantidade Hoje mesmo eu dava conversão Que o paciente falou Ju, se eu comer um vatapá Um pão Uma pizza É uma semana Passando mal Com enxaqueca É quanto tempo Que a gente passa Depende 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 da quantidade Da contaminação Depende da quantidade Que você consumiu E ele aparece Tipo umas psoríases No corpo Nas costas Uma coceira Com as manchinhas Umas plaquinhas E só tomando corticoide Porque o dermatologista É mesmo Nem água e chá Só não resolve Aí quando eu fui atender ele Eu avaliei tudo Eu falei Isso é glúten A gente suspendeu glúten Sumiu tudo Ele desinchou Mas quanto tempo Mais ou menos Não, em um mês Ele desinchou Seis quilos Desinchou de água Porque ele estava muito Enflamado E parou o corticoide Então aí você já vê Quanta coisa boa Mudou na vida dele Então assim Mas ele fala Se eu tomar uma Heineken Eu fico de boa Agora se eu comer uma pizza Quer dizer que a cerveja A questão é Como é a doença Seleciona Seleciona Mas assim O interessante É que ele Ele começou a observar Realmente as coisas Que pra ele Não faz bem Entendeu Isso é importante E a consciência alimentar E a consciência alimentar Mas gente Esse assunto Glúten Glúten é uma coisa Que eu li Todo mundo fala Ah é modismo Não é modismo Gente não é Sabe porque Nosso intestino hoje Ele A gente já sabe Que ele não faz Só absorção De nutrientes E a formação De bolo fecal Ele faz parte Do sistema imunológico 80% Dos nossos imunoglobulinas São formadas No intestino Então as vezes A pessoa só anda doente Só anda cansada Aquela sensação De que você Gripado Sei lá Tudo isso né Renite Sinosite Tudo que é it É por enxaqueca Mulheres as vezes Apresentam queda na libido É terrível Alimentação Alimentação Porque o intestino Também faz parte Da função hormonal E serotonina É uma delas Então as vezes Você está irritado Está angustiado Está nervoso Está impaciente Pode ser o glúten Pode ser Pode ser A nutri não está afirmando A gente tem que fazer Uma anamnese Pesquisa Exatamente Conversar Avaliar O seu hábito alimentar Traçar um perfil E aí a gente Ir tentando Adequar a alimentação Para a sua realidade Para a sua necessidade Para o seu metabolismo Querem conversar com a Nutri Pedir orientação O whatsapp dela Está aí na tela Pode falar O instagram dela É de fotos Entre lá Curtam as fotos As fotos são lindas A gente só fotografou Não Mas ama É minha paixão É fotografia O ensaio fotográfico Para a gente A produção Não queriam falar uma coisa Diga a produção Se o alzheimer Se chamava Aduquice O dutem Se chamavam como Pois é Não tinha né Frescurite Todo mundo chamava Fulano é fresco Tudo que come caga Frescurite Estou mentindo? Eu não estou mentindo E outra Sabe por que antigamente Não tinha tanta frescurite Porque a gente comia Comida de verdade Entendeu? A gente não adoecia O nosso intestino Produção Boa Gostei aí A gente ia para a porta de casa Eu lembro que eu acordava 5h30 da manhã Com meu avô Para catar cajá Pegar tomate Ali ele acabou A gente vai ali pegar jambon Que tem um pé de jambon Gente tem um pé de jambon Eu ia perguntar Se podia pegar Bora lá Vou mostrar para vocês agora O pé de jambon Vamos perguntar para o moço Pode pegar o jambon moço? Pode Obrigada meu amor Eu que agradeço Se precisar É só chamar Então se vocês quiserem Mandem mensagens aqui Nesse vídeo Aqui embaixo Pedindo temas Que Ju vai gravar com a gente Vários vídeos Mara sobre nutrição Sobre aspectos nutricionais Porque eu não posso falar Vocês sabem Mas ela pode Maravilhosa Se deixar que a gente Converse até amanhã Bora pegar o jambon ali Mil beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau.